Salve rapaziada, sejam muito bem vindos aí para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez ele tá jogando aqui o jogo Pig Hunt Pig Hunt, não sei o que que é Mano, eu acho que é um jogo aí que é Derivado aí acho que do Roblox Alguma coisa assim né, eu não sei mano Porque eu nunca joguei Roblox, tá ligado Mas acho que é alguma coisa assim mano, enfim Foi lançado há pouco tempo aí Acho que um mês atrás mais ou menos E vou tá jogando aí Pela primeira vez na vida, certo Não sei muito sobre o jogo O que eu sei é que tem Aqui em cima eu escolho tipo meu avatar Tá ligado, vou deixar isso aqui que ele tá Cabulosíssimo né, tá brabão E é isso Eu acho que é um jogo assim que a gente tem que matar Os personagens né E também a gente tem que Sobreviver Aqui nas configurações aqui ó Tem seu ID, certo Pra você jogar com seus amigos, como faz pra adicionar Não sei, mas dá pra jogar Com os amigos Então bora lá Dá um Um play Esse aqui é o bicho que não é mato E aqui é o bicho que não é e corre Dado Esperar começar a partida aí E é nós Tá começando a partida aqui já mano Certo 96% aí Ah mano, aqui tem uma diquinha aqui do lado Tá ligado Só que eu acho que é alguma coisa usar traps Pra sobreviver Alguma Alguma parada assim Não sei o que que é Porque eu não manjo nada em inglês E bora lá mano Primeira vez que eu tô jogando esse jogo aí Porque eu não manjo nada né Esses outros jogos Só jogo Free Fire Não sei nada que tá falando aqui mano Sem nada Só Só Tá aí Tá aí Apareceu Você é o Você é o sobrevivente Ah Então é tipo É aleatório Tá ligado Eu sou o sobrevivente O que eu faço pra abrir a porta Ah Acho que as portas é tudo trancada Eu acho que só posso entrar nas que tá aberta Bora vir pra cá pra baixo Ah não Eu aperto o E pra abrir Aqui precisa de uma chave Aqui também precisa de uma chave Caiu aqui pra fora já E como que ganho Ah Eu posso pegar os itens que tá no chão também mano Essa parada aqui Uh Ah Que da hora Que eu teletransporto Pra baixo dos túneis Aqui nessas bandeirinhas aqui ó Da hora Da hora Mano Pelo que eu entendi aqui É Nós tem que Eu acho que completar esses objetivos aqui em cima Ai caralho Ai ai Corre 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 Não Vê tipo Caralho 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 Help me My help me time To tradeu Hum Dá um perdido Não pegar não Não vai pegar não Ai caralho Ai fila da puta Caralho Me espancou mano Fila da puta Vou quebrar o ser agora Agora vou quebrar o ser Não Ó mano Eu consigo deixar lá tonta Caralho Que da hora Zé Tá fundido agora Tá fundido Toma Vai ficar tonta pra caralho agora Vou deixar o tempo inteiro tonta Quis me matar Ficar tonta mais uma vez Ó não posso mais deixar tonta Vixi que zoado Preciso deixar duas vezes só Mano Eu acabei de ver aqui ó Tem um tempo aqui em cima Pra terminar a partida Acho que pra ela matar né E pra nós sobreviver Mas é tipo Nós temos que fazer as tasks aqui Tá ligado Mas eu não sei como é que faz Eu não fiz nenhuma E nem o Meu time também não fez nenhum Mas é isso Bora achar ela aqui Cadê Aqui tem um barril Ixi Perdi o bicho Cara Nua Aqui já tem um pistola Mano Eu vou analisar essa sala aqui Pra na próxima Perdemos Bom Bora pra outra partida Rapaziada Eu tava aqui analisando Mano Você vem aqui no item shop Você vem aqui embaixo Em fake dead Você consegue personalizar O bicho aqui também Mano Ó Você consegue comprar Esses outros aqui Consegue comprar Aqui os bastão Da hora Tá ligado Você vem aqui Você tem outras opções Também Ó Tipo esse daqui Ó Steam punk Tá aqui embaixo Uma descriçãozinha E o nome dele E tal White Rob Rache O fantasma Beed Ó mano Dá ó Esse aqui não tem uma orelha Mó da hora Mano Esse aqui é um Um rato Alguém já assistiu Mr. Bean Véi Tem um bicho lá Mano Que vai pra baixo Do chão Assim Que ele tenta bater Com o negócio Do golfe lá Véi Igualzinho Esse aqui Mano Igualzinho Véi Quem já assistiu Aí mano No desenho Do Mr. Bean Tá ligado É igualzinho Mano Vapo De galinha Nossa Aqui embaixo Tem uma ovelha Aqui ó Do mal Cabulosa Aqui vocês escolhem Os bastão Os bastão É baratinho Também Mano Sem pila 200 conto Nossa Aqui é caro Mano Que mil opções Nossa Aqui vocês escolhem A forma Que vai matar Tá ligado Ó Plau Nu Que tapa Aí aqui ó Pegou Toma Você quer outra Então toma também Da hora Da hora Da hora E bora lá jogar mais um Bom rapaziada Começamos aqui Outra Tá ligado Agora eu vou escolher Esse treco aqui De teletransporte Pra ver O que é E agora Eu tô acho que Como matador Isso aí Mano É muito difícil Cair como Desse bicho aqui Tá ligado Difícil pra caralho Deixa eu pegar um aqui ó Como que não é Pra matar Mano Velho Eu tava jogando ali Mano Mas é difícil pra caralho Cair como matador Falar pra vocês Aqui não dá pra passar Cadê aquele moleque Que correu pra cá Olha Abriu a porta Que achei Ai filho da puta Peita Toma Caralho Já vi o outro Passando por ali Mano E agora Fai também Desse vagabundo Aqui ó Filho da puta Vou pegar o C Agora fica por outro Toma 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 Na costela Seu bosta Quer me desafiar Tá maluco Tem que matar Mais três Olha lá mano Já chegou Eu tô aqui Tá mexendo Que filho da puta Agora eu tô cabuloso Tô nervoso Ah Seu otário Toma Que frio pescoço Ai seu filho da puta Você acha que você vai aonde Ah Eu tô nervoso Caralho Cadê Cadê Ah Ah Tô com sangue no olho Filho Filho Seu fantasma Vou quebrar você também Filho da puta Agora eu tô nervosíssimo Caralho Cadê Vou pegar a porta pra cá Ah Toma 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 Nas costas Seu otário Ganhei Porra Sou muito bom Tem que respeitar A lenda Caralho Ah Tá maluco É isso Rapaziada Ó Ganhei aqui Mais umas fichinhas Ganhei mais uns ali Tá ligado Esse foi o vídeo Deixa o likezão E se inscreve no canal Pra fortalecer E é nózes mano Até a próxima